Parabéns pra você nessa data querida, Globo News, um ano de vida. Aqui você não é telespectador, é testemunha. A notícia é especializada para uma opinião pública bem informada. Aqui você não é telespectador, é testemunha. Globo News, muitos anos no ar. Parabéns pelo primeiro aniversário. Aqui você não é telespectador, é testemunha. O Brasil precisa de informação séria e de qualidade. A Globo News está fazendo a sua parte. Parabéns. Aqui você não é telespectador, é testemunha. Notícias e entrevistas feitas com inteligência e com qualidade. A Globo News é uma bela opção de televisão a cabo. Aqui você não é telespectador, é testemunha. Parabéns, Globo News. Aqui você não é telespectador, é testemunha. Globo News é noticiário amplo, diversificado e, sobretudo, plural. Parabéns, Globo News. Aqui você não é telespectador, é testemunha. Contemunha.